Fala rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos dar uma olhada como que estão as notícias do mercado. Então, antes de irmos para as notícias de fato, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que está o CoinMart Cap. Nós vemos que a maioria das criptomoedas, elas estão tendo aqui um pump, né? Olha aqui a Ripple subindo 16%, é bastante coisa. Polkadot. Essa Polkadot, teve um camarada que até pediu pra fazer um vídeo sobre ela. Eu tô devendo esse vídeo pra ele ainda. Mas basicamente isso aqui é a Ethereum chinesa. Dizem que vem pra desbancar a Ethereum, né? E ela cresceu realmente muito aí ao longo do tempo. E ela é uma moeda recente, não é uma moeda tão antiga não. Continuando aqui, vamos dar uma olhada. No geral, o mercado todo hoje está no Green, né? Está verde, tudo subindo. Olha a Waves aí subindo 16%. Essa Phantom, eu lembro que, se eu não me engano, é uma moeda que dava pra minerar bem antigamente pelo MinerGate. Tá subindo 17%. Digibyte. São várias criptomoedas, né pessoal? Olha aqui, a tal de Vênus subindo 24%. Essa daqui eu não conheço, nunca minerei ela. E nem sei se é minerável também. Mas vocês podem ver que o mercado hoje está positivo. Vamos dar uma olhada no Ethereum aqui. A capitalização do mercado Ethereum ainda está alta, né? 31 bilhões nas últimas 24 horas aí. Está tudo tranquilo a princípio. Por mais que ele esteja caindo, ele está em alta barra altíssima. É pessoal, está chegando. E o SDA quer regular criptomoedas. É isso mesmo, segundo as notícias aí do Yahoo Finanças. Eles estão alegando que o mercado está cheio de cybercriminosos que aplicam golpes de ransomware. Que é aquele código, né? Que acaba limitando, restringindo o uso de certos dados da tua máquina. E para liberar, o pessoal cobra um pagamento. E essa metodologia é muito utilizada aí para praticar crimes cibernéticos. E segundo os Estados Unidos, essa regulação é necessária para parar estes ataques. É mole, galera. Será que vai parar mesmo pela regulamentação? Na verdade, eu acho que eles estão querendo morder esse mercado. E contudo, eles estimaram que o dano financeiro por crimes virtuais e cibernéticos, né? Chegaram a 6 trilhões de dólares somente em 2021. O que é bastante coisa. Só que e aí? Isso aí é só das criptomoedas, né pessoal? Não adianta ter fraude, legalidade. Isso aí não é só na internet. Tu vai achar em qualquer canto. Infelizmente, hoje tem muita gente que tenta tirar proveito dos outros. Mas quais seriam as possíveis soluções? O primeiro de tudo é que as exchanges, elas são um alvo. Com aquele X gigante nas costas, né? E com certeza, futuramente, elas vão ser obrigadas a informar os dados dos clientes para não ser considerada uma empresa ilegal. É isso mesmo. Isso aí vai vir. E com isso, a descentralização, o anonimato, acabam caindo por terra. Dito isso, nós vemos aqueles termos, né? Que o pessoal fala. Exchange na carteira. Guarda numa hard wallet. Realmente, se tu quer que esteja segura de uma forma que ninguém saiba o que tu tem, é hard wallet. Mas não para por aí. Eles ainda querem regulamentar o trânsito de criptomoedas. E quem não estiver regulado conforme o que eles pautarem, vai acabar se tornando ilegal da mesma forma. Essa notícia da PPLware alerta que minerar chia pode invalidar a garantia dos chips do SSD. Isso já era visto, né, pessoal? No momento que nós mineramos, nós consumimos muito da vida útil de um SSD. Imagina lá, se cada lote K32 ocupa uma reescrita ali de 1,8 terabytes, se você comprar um SSD com 300 TBW de vida útil, em tese, 166 plotagens já consumiriam toda a vida útil dele. Isso em talvez 3 meses de uso ou menos, com certeza as empresas não iam ficar quietas esperando aí um monte de SSD lá para a garantia. Assim como é nas placas de vídeo hoje, a maioria dos fabricantes anuncia que modificar BIOS pode invalidar a garantia, minerar com a placa pode invalidar a garantia. Isso hoje, infelizmente, é um fato. Nessa notícia do Portal Bitcoin, uma empresa de mineração do USDA compra 112 mil anti-miners S19. Ele não especifica quais são as S19, né? Mas vamos calcular aqui quanto que daria isso aí em rendimento. Vamos pegar aqui uma S19 Pro que faz 31,59 dólares por dia. Então ela estaria fazendo aí 3.532.000 dólares por dia, né? Mas imagina o gasto energético e o gasto com as máquinas, com o valor da máquina. Com certeza comprando em lote, ela vai gastar muito menos do que uma compra individual, né? Que nem nós podemos fazer aí, por exemplo, no site da Bitman. Eu já tive experiência com anti-miner, eu comprei uma X11 que minerava na época Dash e não foi tão rentável pra mim. Inclusive eu dividi com um colega, né? Essa anti-miner e nós tiramos ali um rendimento, mas foi quase que o suficiente pra pagar ela. Nessa notícia da CoinTimes reporta que um gamer ganha 2k por semana com jogos em blockchain. Inclusive eu fiz um vídeo que eu vou deixar na descrição que fala sobre as 10 formas que eu conheço para ganhar criptomoedas. Tem mais além daquelas 10 ali que eu coloquei no vídeo. Futuramente eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas de fato tem muita gente ganhando com games e blockchain. E falando em games, temos essa notícia do portal do Bitcoin de uma criptomoeda que valorizou 3.000% em 2021. A chamada AgingCoin, também para jogos. Então para vocês verem que tem espaço para todo mundo no mundo cripto. Inclusive esses dias eu estava conversando com um colega meu sobre uma criptomoeda. Era uma moedinha de jogos. Agora eu não lembro o nome de cabeça, mas que deixou uns gurizinhos ali milionários, né? E na época essa moedinha não valia nada. Galera, e notícia urgente aqui na Livecoins. A Hotbit sofreu um ataque hacker e está em manutenção. Olha só, então tomem muito cuidado. Se tiver qualquer tipo de mineração encaminhando para as wallets da Hotbit, o ideal é não manter. Até porque não sabemos ainda a extensão dos danos e se teve algum de fato. E mais uma vez vou reforçar, a Exchange ela não é uma carteira. E estes ataques, por mais que nós não temos conhecimentos de todos que ocorrem, pode ter certeza que diariamente os hackers estão tentando invadir as exchanges. Porém, através dos mecanismos de defesa que elas possuem, elas acabam conseguindo se defender. A própria Binance, que é uma Exchange hoje gigante, ela já foi alvo de hacker em 2019. Então temos muitos comentários às vezes perguntando, a Exchange é um meio seguro de guardar as suas criptomoedas? Galera, quando deixamos as criptomoedas na Exchange, nós estamos confiando nos protocolos de segurança daquela Exchange. Por isso que muita gente fala que o ideal é termos uma hard wallet. É galera, que nem eu sempre falo, tem espaço para todo mundo neste mercado. Gamer, investidor, empresário, pessoa física, independente de quem for, tem espaço para estar trabalhando talvez em alguma coisa que já seja do seu ramo neste mercado. Espero ter conseguido passar algumas notícias do mercado para vocês. Tamo junto e sucesso!